Uma pergunta da Lorena. Marcos, gostaria de informações sobre a amamentação em caso de coronavírus positivo, da mãe ou do RNA? Com relação à amamentação, até o momento não existe nenhuma evidência que o vírus esteja presente, seja excretado pelo leite materno. Então, os chineses inicialmente fizeram uma política de separação total das mulheres e dos bebês, o que acho que dentro de um contexto dos países ocidentais é uma coisa muito difícil de se fazer, mas eles fizeram essa política de separação, só voltava, ficava com aleitamento artificial e só 14 dias que a mãe tinha contato com o bebê. Acho que na nossa realidade é quase impensável isso, mesmo os países envolvidos contestam essa possibilidade. Então, os guidelines têm muito trabalhado no sentido de esse assunto ser discutido com a gestante, com a mulher, na verdade, que já nasceu, com a puérpera, e explicar para ela que poderia existir essa possibilidade, até hoje não tem nenhuma comprovação, mas que, sobretudo, o aleitamento, a possibilidade maior do aleitamento, de contaminação do bebê no aleitamento, está no contato íntimo durante essa prática. Então, o que se tem recomendado é que isso seja discutido com ela e algumas podem preferir, eventualmente, que seja feita a extração do leite materno e oferecido ao bebê, outras podem optar por aleitamento artificial, eventualmente, e mais que o aleitamento para aquelas mulheres que desejam. E, de uma forma geral, ele pode ser praticado, desde que a mulher tome, então, as precauções de higiene, use máscara quando estiver amamentando, que esse contato, então, seja realizado somente durante esse momento, depois o bebê deve ser mantido no berço a dois metros de distância do leito da mãe, então, essa recomendação é a recomendação do Ministério da Saúde, no momento, então, que o aleitamento pode ser realizado com essas precauções, e também é de outra sociedade, como o próprio Royal College, que já foi bastante falado. E aí E aí E aí E aí E aí